Senhoras e senhores, eu sou o Vitor Camijo. Eu sou o Rominho Braga. Eu sou o Jumar Camper, nós somos o Impera Rede. Começa agora o Comentando Histórias com ele, Vini Santos. Faz barulho. Clube Marvichas. Começando mais um Comentando Histórias. Já deixou like. Veja os ingressos aí pra comprar, pra assistir o nosso show em impera-rede.com.br Viajando o Brasil. Hoje recebendo o Vini Santos. Pode dar um oi pra galera. Boa noite, boa noite. Aí, aplauso pra ele. Legal. Olha ele. Pode dar um oi pra galera. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, obrigado. E pode começar a sua história. Então, eu vou começar, mas antes eu preciso contextualizar um pouco. Eu tenho uma deficiência física, então eu já vou falar também, né? Vocês já perceberam assim, minha mão é um pouquinho fechada. Eu não tô jogando jovem pôr, nada. É só... É bom avisar, porque... É, aí, ó. O pessoal acha que eu agri duas pessoas na rua, mas não, nada a ver. E aí, a história tem a ver, porque... Minha mão... Pensa numa punheta difícil. Desculpa, cara. Eu perdoe. Eu não consegui avisar. Eu tentei me colocar no lugar e eu fico... Olha, o cara tem outra mão. Cara, o cara deu a mão do cara. Primeira coisa que eu me sorriu uma punhetinha. Cai. Mas também tem as coisas que vão mais fácil. First, né? Eu preferi deixar na imaginação... Pugilismo, pugilismo. Pugilismo. Pugilismo, né? Não, então, é bom falar isso. Então, eu tive uma paralisia e apareço o lado direito todo e afetou mais a mão. Ela é a atriz principal, então... Mas tu pegou... Tomou geladeira com o corpo quente? Que isso? É uma pessoa humilhando, é isso? Olha que eu consigo... Eu bati no pau... Caramba, eu aplaudi. Eu tive uma paralisia. Aí, porra. Parabéns, paralisia. Ainda bem que eu não, ó. Caraca, mano. Nada a ver. Foda. Eu nunca fui ter 50 de Jeová, porque... Caraca. Mas tu batia na porta, porra. Faltou dedicação à fé. Faltou dedicação à fé. Por isso que dá assim. Ah, entendi. Eu tô brincando. Compensação podia ser o logo mau, né? Eu só vou soprar, vou soprar. Não. Ai, ai. Capacitismo. É... Não, então, aí, é bom explicar porque tem a ver com isso. Primeiro que aconteceu, meu primeiro emprego, 17 anos, primeiro emprego. Então, eu fui contratado porque eu era PCD. Entregava jornal? Tudo amassado, o jornal chegava ao PCD. O cara não conseguia ler. Não, não. Não, não. 17 anos, primeiro emprego. É, primeiro emprego, tal. Eu, até a mulher falou assim, ó, a gente até te contrata, mas... Você é igual a todo mundo, assim... O que você tem na mão? Ah, deficiência, lá, tá contratado. Que... É. Que era a vaga, né, Dudu? Era a vaga. É muito mais fácil, então... Porra, se eu soubesse... Muito melhor. Pô, amém. É, é. O teu conta? Não sei, acho que não. Eu acho que não, também. Acho que a pessoa fica assim, tinha que ser completinho. Até aqui... Que às vezes a gente só cortou a unha mais forte. Às vezes aí... Aqui a gente conseguiu um job. É, é. Um freelão, um freelão. Pejo. Então, é. Eu consegui emprego por conta da minha mão e aí eu fui trabalhar. Eu sou de Guarulhos, então... Eu morava um pouco longe, era uma hora de ônibus e aí sempre pegava ônibus de manhãzinha, bem cheio, lotado. E eu não dava a carteirada da mão, assim, porque... A galera já tava cansada, já, às 5 horas da manhã. Tava todo mundo dormindo mesmo. Então eu não ficava, ó, eu sou deficiente, me dá o lugar. Não, eu entrava no ônibus como todo mundo, assim, né? Com a mão, assim. E aí... Não que todo mundo... Não, porque todo mundo não dava assim. É. É. Não, mas aí eu sempre segurava minha mochila na mãozinha, assim, que é... Porque também... Tu tem um apelido carinhoso pra ela? Mãozinha, mãozinha. Ah, ué, não dava pra falar do mundo. E é engraçado, né? Porque na família Adams, a mãozinha, ela mexe. Ela mexe, né? É, é. Muito louco. Porra, ou seja, tu conseguiu um apelido irônico pra tua mãozinha. É. A tua mãozinha deve ficar engraçadão. É, 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 legal, legal. Não, e aí eu sempre colocava a mochila na mãozinha, segurava aqui, porque, pô, se o ladrão quiser roubar, ele tem que levar o braço junto. E aí... E aí a gente conseguia mais empregos. É, é. Não é isso? Mas, enfim, mas essa história é só pra contextualizar. E aí, uma vez eu tava no ônibus, e aí eu... A mulher... Tinha uma véia, assim, na minha frente, e aí ela tocou na minha... A mulher... Aí ela já ficou com raiva. Tinha uma véia aqui. É, é. Porque tava muito lotado, assim. Aí eu fiquei com a mochila segurando, e aí ela percebeu que tava incômodo, e ela pediu pra segurar a mochila pra mim. Aí eu dei a mochila pra ela, eu bati na mãozinha, que ela abre, e quando bata, assim, igual... Mentira. Não, não, não tá mexendo. É tipo... É touch, é touch. Ouvi. Sabe aquela... Sabe aquela... Sabe aquela plantinha que a gente toca e ela fecha? Que toca e abre. É, 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 é. É tipo o contrário. A mão é retrátil, é isso? Ela é do MMA, você dá três tapinhas lá. Não, é... Ela floresce, é isso? Não, é. Não, é, não. Mas pra concessibilizar, assim, ela abre, não é que ela fica fechada pra sempre, assim. Não é que ela abre, só que ela é lerda. Ah. Então, tipo, eu mando o comando pro meu cérebro até ele chegar na mão, entendeu? É discada, vai discada. É, é, não é que, tipo assim, ah, nossa, como a mãozinha dele é fechada, meu Deus. Isso deve passar, soa pra caramba, não. Ela, ela, ela mexe. E aí eu abri a mão e dei a mochila pra, pra senhora. Só que a minha mãozinha, ela, quando eu fico nervoso, ela trava. Desse jeito que eu tô agora. Ela trava muito, assim. É tipo, não passa uma agulha, moleque. Fica assim que não passa o wi-fi. É tipo, sinto no carro, né, que tu quer pegar rápido. É, 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 isso, é, isso. Tem que ser tranquilo. É, eu não entendo muito como funciona internamente no meu corpo, então ela, ela fica travadinha. E eu tava nervoso, porque tava lotado hoje, uns 5 horas da manhã, tava cansado. Tem que ter falado que você é muito gostosa. Tô travado aqui, né? Essa cena. Não, não era, não. Não, não era, não. E aí, a minha mão continuou em trabalho, assim, ela continuou como se ela estivesse segurando a mochila que não tava mais comigo, tava com a moça. E aí, o ônibus lotado, o ônibus balançou e eu não consigo segurar muito bem com a mo... Eu sigo só com uma, então... Perdeu equilíbrio. É, eu perdiu... Eu dei um soco muito forte. Uau! Que isso? Na que tava segurando a mochila? É, não, não, é, ela tava segurando a mochila. A que tava segurando a mochila... E tu agradeceu desse jeito? É. E rápido, faz um soco, faz um soco também, faz um soco também. Vamos cumprimentar. Mão da guarda, senhora, mão da guarda. Caraca, mano. Vem, galatra! Pum! É. Já botou a culpa nela, né, pra justificar. Caraca, mano. Mas tu, na verdade, tu desequilibrou e foi tentando se apoiar. É, só que a minha mãozinha, ela tava muito na linha do rosto dela. Então eu não consegui... Tava mirando. É, eu não consegui. Meu Deus. E o que eu falei, eu mando um comando pro meu cérebro, até chegar na minha mão, pra ele falar não bate, não bate, tipo assim... Já bateu. Caraca, que risada do demônio. Não, e o Rominho, que eu tô vendo o Rominho. O Rominho tá ficando assim, já põe a mãozinha. Não, e o Rominho, que eu tô vendo o Rominho. Caraca, o Vitor tá insistindo depois. Tomara que ele mande um comando. Tomara que ele... Mande um comando. Tem um comando, camarão. Se eu falar alto, será que o cérebro entende que é comando? Caraca, mano. Aí freou. Não, não foi. Ele balançou e eu dei no queixo dela, assim. Porra, moleque. Na pontinha. Disparou, disjuntou. Foi muito forte. Sabe quando você bate na casa da pessoa que você disfarça? Não, não foi nada. Ela não conseguiu disfarçar. Ela fez... Ai. Ela... Ai. Ela fez... Ai. Caraca. Eu acho que foi a mesma coisa que o Bambão falou quando lutou com o Popó. Ai, Popó. Peraí. Peraí. Cara, sempre tem alguém ali que tá usando os 40 gramas, eu acho. Só que aí... Só que aí ela tipo olhou pra mim assim, ela olhou com uma cara e já tipo... Por quê, né? Tipo... Pô, tô te ajudando, né? É, é. Por quê? Pra tu aprender a nunca mais pegar a mochila do soco. Meu Deus, cara. Que horroroso. E aí... E aí eu não consegui explicar pra ela, assim, isso. Ah! Não, por quê? Quando eu fui explicar, eu dei outro soco. Não, não. Não, não. Não, não. Era muito cedo, o ônibus lotado. Tipo assim, não ia ficar falando assim, olha moço, infelizmente eu tenho uma deficiência, paralisia. Claro que ia. Eu acho que sim. É, dá uma... Eu já ia cair no chão. Eu já ia desculpa. Eu já ia desculpa, eu pedi desculpa. A mão já ia abrir aqui, pelo amor de Deus. Só que o pior foi que, tipo assim, a viagem... Era uma viagem muito longa e todo mundo que tava no ônibus ia descendo no mesmo ponto. Não ia... Não ia ficar descendo, então... Eu fiquei a... Como é que tu sabe isso, porra? Porque eu descia junto com eles, porra. Tu trabalhava com todo mundo. É, todo mundo descia, o ônibus era lotado, descia. Você não quer entrar no ônibus? Não. Já. Mas tem gente que trabalha em outro lugar, porra. Só vários pontos. Não, mas a maioria do povo descia junto ali. Tá, entendi. É tipo quando chega aqui na... Na sé. Isso, isso. Que vai todo mundo... Era o ponto final. Era como se fosse o ponto final, todo mundo descia. E aí eu fiquei encarando ela, a viagem... Ah, assim, ó. E essa outra mão tem um problema que ela chama. Esse que é o problema. Uma mão fechada e outra assim, pra ver. Deficiência é foda, deficiência é foda. Ah, cara. Que horroroso. Citação horrorosa. E a perna fica assim, ó. É, porra. Tô errada. Ai, meu joelhinho tá no negócio que ele tá... É. E tem esse problema. Não vacila, senhor. Não, eu ando com uma faquinha aqui, que às vezes eu não... Que isso, bicho. E aí, pra explicar, é foda, né? É, não, mas... Ai, o jeito é de ficar aqui, ó. É doido, né? É doido, é doido, cara. É uma faca que não tem o que nem que falar. E ela nem olhava na minha cara mais, tipo assim, porque ela tava muito puta. Tá foda desse tamanho. Agora, ela continuou com a tua mochila? Ela devolveu também. Continuou, continuou. Ela pegou a mochila e deixou na frente, assim, ó. Caraca, mano. Enfim, é... É, eu contei porque eu pegava o olho. Mas tu nem desculpou? Não, eu pedi, não. Eu pedi. Desculpa, eu ficava... Desculpa. É, fala... Não, eu não quis falar nada. Nem vou pedir desculpa. Não, não. Se corta, desculpa. Não, assim, primeiro, eu não vou explicar nada. Não, eu ficava assim, desculpa, eu ficava assim, tipo... Eu não sabia explicar nada. É, porque eu tava muito nervoso também com a situação. Eu ficava, tipo, só a mochila a mão pra ela. E isso era dezessete anos? Dezessete anos, é. Ah, tá bem. Desculpa, aqui, você quer... Ainda tem o fato de ser um cabaço. Brincadeira. Exato. E aí, né, e aí a parte... Essa história da veca deu soco, mas... Num outro dia, aconteceu a mesma coisa, assim, bater na velha, foi... Porra, aí todo dia, agora, era uma pessoa nova. Eu tava pensando, é que essa deficiência é aquele sofá de velho, é que porra? É isso. Não, eu tomei cuidado. Esse aí cresce pra cima de idosa. É, olha aí. Pedi a mochila, fala, não, não, essa aqui fica comigo. Deve trabalhar no INSS. Pra não correr o risco. Enfim. E aí, beleza. Que nem uma mulher... Uma vez eu fiz um show com o Vitor Amar, uma mulher jogou um maracujá na minha cabeça, na plateia. Que isso? É. E aí, eu falei com ele, falei... Você que jogou esse maracujá em mim? E ela ficava assim, ó. É mesmo? Era. Aí eu falei, como é teu nome? Ela, Sandra. Aí eu fiquei, Sandra, se eu te devolver, tu vai jogar um maracujá de novo? Ela ficou assim, ó. Aí, deu uns três segundos, ela... Melhor você ficar. Melhor você ficar. E deixou... Caraca. Ela tava nervosa, que a gente tinha que... Eu não vou me controlar. É. Aí... Não, aí... A outra situação, que é por conta da mão também, foi que eu pegava e descia no mesmo local, só que era um local meio ermo, assim. Então, o pessoal ia pra um lado, eu ia pra um lado que era meio escuro, assim. E aí, eu tava indo... O papo podia bater em velho à vontade, né? Era bom porque era escuro. Eu ficava só de tocar as planas, eu ia passar aqui, ó. Tô nervoso. É. Tô nervoso. Tô nervoso. Tô nervoso. Ele não explicava, não. Não explicava, não. Não explicava uma hora dessa, porra. É. É. É doido. É um serial puncher. Tá. É um puncher. É um puncher. Tá muito cedo pra ficar falando as coisas. Não. E aí, um homem veio me pedir... Ele falou assim, me beu um dinheiro pro pão. Ah, meu amigo. Você não sabe com quem você tá falando. Repete. Não. Repete pra tu ver. Se tu não vai levar um cacetinho aqui. Quando me pedem dinheiro, eu fico muito nervoso. Não, mas eu não explico nada, não, meu irmão. Ele pediu umas moedas pro pão. E aí, sumiu... É, pão, vai levar um cacetinho aqui. Cacetão aqui na tua boca. Não. É, um cara violentão. Ele falou assim, ô, mano, você tem moeda aí que eu quero comprar pão. E aí, eu acho que ele falou que era moeda porque ele achou que na minha mão tinha... Aí, o senhor... Você é mão de vaca, né? Meu irmão, mas é tu... Porra, teve uma época lá na rua, em Belém, velho, quando a gente morava... Minha rua tinha muito assalto. Minha mãe ia comprar pão. Caralho, era tipo todo o dinheiro embolado assim, ó. E aí, ela abria assim, caralho, eu ficava melado, velho. Até a venda do réu, a mulher do réu, ficava melada. Eu acho que se ele abrisse, eu tava 95 moedas. Comigo, o problema de moeda é diferente. Porque eu vou, às vezes, receber a moeda no supermercado, a mulher vai me dar, eu pego aqui, ó. Fala, moça, pode ficar com o troco. O que ficar é teu? O que sobrar é teu? E aí, ele falou, ele perguntou se tinha moeda, só que eu tinha mesmo, só que no bolso, né? E aí, porque eu andava com muita moeda no bolso, assim, meu bolso do lado esquerdo é sempre muito cheio, porque é carteira, celular, moeda, tudo, nada do lado direito, então minha calça é meio torta. E aí, eu... Era toda errada. E aí, eu tinha umas moedas... Você é estiloso? Não, só tem muitas moedas. Por que aquele cara tá andando todo gangsta, assim, né? E o... E aí, eu tinha moeda e eu dei a moeda pro rapaz, só que aí ele viu que eu acho que eu era um alvo muito fácil, porque ele falou assim, tá, agora que você deu a moeda, eu quero o celular. Ah, tinha só moeda, amigo padrão. Sobrando mesmo, só moeda. Aí eu fiquei nervoso e dei um telefone. É, então, eu deveria ter feito o que eu fiz com a velha, mas eu... Infelizmente, ele não era velha, né? Eu não acreditei, é, ele tinha 20 anos. Eu não acreditei nele, assim, tipo, eu fiquei, o quê? Não, não sei lá, não. Eu falei, não, você tá... É, porque eu nunca tinha sido assaltado, assim, eu achei que eu ia ficar nervoso, mas eu fiquei, tipo, não, mano. Tu era inexperiente, né? É, é, eu falei, você tá brincando comigo. Porra, aí tá que sacanagem. E aí, ele falou, não, não, eu quero o celular e eu posso te matar. E aí, ele levantou a camisa, só que ele levantou e abaixou muito rápido, então... Provavelmente, ele não tinha nada. Aí, ele só mostrou que ele era muito gostoso, pô. É, 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 porra. Olha o que é. É, é. Posso te matar de prazer, é, de tesão. Vai mexer com esse Ebs aqui. Não, e nisso, assim, a minha unha já tava fincando na palma da mão, já tava muito nervoso, tava fechando a mão, assim. E aí, eu comecei meio que tentar negociar com ele. Porque, ué, eu não queria... A pedra, 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 a pedra. Não. Pedra, a pedra, a pedra. Empatou. Porra. Empatou. Não, é, porque eu falei assim, pô, eu não quero sair perdendo, porque eu já dei moeda pra ele, eu vou dar o meu celular, cara, é. Eu vou te dar o celular, mas eu devolvo as moedas, então. Não, aí, olha o que eu falei, eu falei assim... Aí, o que eu falei, eu falei assim, meu irmão, eu tenho 20 reais, você pega os 20 e deixa o celular comigo. E aí, ele falou assim, então, me dá os 20 e o celular, então. Você me deu uma nova ideia, que tal os 20, mais o celular? E o... Não, eu não tenho ideia de um 20 celular, o meu tênis que é caro. Não tenho outra ideia, que tal o celular, os 20 reais e o tênis que é caro. E começou a brincar de fui na feira, né? Fui na feira com primação, fui na feira com primação e banana. Fui na feira com primação e banana abacaxi. E essa jaqueta, que boa. Eu quero o celular, os 20 reais e a gente tem essa jaqueta. Então, ele já tava... O cara sempre vinha com uma ideia nova, ele é foda. Caraca, esse cara é um gênio. Ele já tava com uns 20 reais, as moedas, e aí ia ficar com o celular. Explicar pra velha, eu não fiz, né? Olha, a plateia... Explicar pra velha, eu não fiz, né? Tô achando que ela conhece a mulher que pegou o suco. Ela falou... Não, mas é que eu não sei, tipo assim, eu achei que eu ia ficar muito tenso, assim, mas eu meio que acabei tentando convencer ele de não fazer aquilo. Ia dar um nervoso... É, mas... Enfim, aí ele falou assim, não, eu quero o celular também. E aí eu dei os 20 e ia dar o celular. Só que aí eu queria ficar com alguma coisa. Tá certo. É. Me dá tua arma, então. Tu leva o resto. Eu fico com a arma e pega a arma, agora eu quero tudo. Agora tá bom, mas eu quero a arma. Aí que dá a arma. É o Chaves, né? Vendo as coisas. Vai trocando, né? Caraca, dois idiotas. E aí eu falei pra ele, assim, tá, você fica com o celular, mas eu quero o chip. Eu falei. Ah, eu não sei, mas eu... Ele só não quer sair perto. Eu quero o chip porque esse chip tá com 50 reais de crédito. Tem o celular de crédito? 50 reais de crédito. Tem o celular de crédito. Porra. Eu só dei o chá na boca. Aí o ladrão, eu paro de reclamar, cara. Tem que ser mais um aberto. Caraca, mano. Não, só que aí, o ladrão aceitou. Ele falou assim, beleza. Aí eu dei o celular pra ele, ele devolveu pra mim e pra eu abrir e pegar o chip. Só que eu tava muito nervoso. Não, eu tava muito nervoso. Então eu não conseguia abrir a capinha do celular. Aqueles celulares antigos. A bateria, tirar a bateria pra poder tirar o chip. Isso, isso. Então, assim, aí ele percebeu a minha deficiência. Ele fez, pô, meu irmão, desculpa. Caraca, tinha que ser a primeira coisa, caralho. Essa era a hora, hein? Eu deveria ter dado aqui. Pode dar ele aqui, pode dar ele o soco aqui, pô. Meu irmão, se fosse eu, eu ia virar uma matéria da Record ambulante, meu irmão. Eu ia falar, você está roubando um PCD. Você não tem vergonha. Eu deveria, eu deveria. Caraca, gente, chaves. Obrigado. Pelo amor de Deus. Por conta dessa deficiência, eu todos os dias de manhã, espancam uma senhora. Ela sabe a dor que é você voltar pra casa sabendo que você espancou uma velha. Sem querer. Sem querer. Sem querer. Puto, não é? Sem querer. Sem querer. Batindo uma velha por querer. Não, e aí, e aí ele viu, ele falou assim, pô, meu irmão, desculpa. Só que eu achei que ele ia falar assim, desculpa, e ia falar assim, não vou te roubar mais. Mas ele era inclusivo, ele me roubou. Meu assim. Inclusivo, o ladrão. Acerto, pô. Vamos pro ladrão que tem que se sentir pertencente. Olhou a gente. É isso aí, muito bom, cara. É isso, pô. Estou imaginando esse ladrão chegando em casa, velho, entregando, deixando o celular, as coisas assim. E ele fala, pô, às vezes o nosso trabalho obriga a gente a fazer umas coisas aqui. Às vezes a gente fica pensando, onde é que tá a linha? Onde é que a gente passou a linha, sabe? Fala, infelizmente. Não, e aí ele catou, pegou o celular da minha mão, tirou a capinha de trás, pegou a bateria, tirou o chip, me deu o chip, e aí ele falou assim, beleza, meu irmão. E ficou com o celular. Ele falou assim, agora fica tranquilo, porque eu já fui da cadeia e eu posso voltar pra lá. Ah, eu tô com uma faca aqui e eu posso te matar. Ele falou isso. Só que... Isso era pra ficar tranquilo? É, é isso. Fica tranquilo que eu posso te matar. Eu estou com uma faca. Fica tranquilo. Ela cheia. Tava até tenso, amigo. A mão até... Tu soltou até um nó aqui atrás. A mão até abriu, né? Depois que ele falou isso. Vamos só, vou só amarrar a minha mão na tua mão aqui, a gente vai começar a amar a brinca. Michael Jackson aqui, do nada. E aí, ele começou... Aí, tinha tipo, um longo caminho, assim, pela frente, não tinha ninguém. E aí, ele começou a meio que andar do meu lado, assim, tipo... É aquele momento da tchau pra pessoa e segue, tchau. É, é isso. Exatamente. Tá aí, eu também tô. Então tá bom, vamos juntos. Foda, né? Não, e aí... Não, não, então. Mas eu tava muito travado. Aí tinha uma faca. A mão travou muito, assim. E aí, tipo, eu fui... O meu lado ainda tá falando, por favor, você é deficiente. É, o cara... Não, porque ele catou e ele meio que ficou falando, dando uns conselhos pra mim. Tipo assim, ó, essa rua é perigosona, tal. Tá certo, pô. Aí eu... Eu não sei se você reparou. Ó. Mas tem a danação. Ó, eu tô aqui de seis até meio-dia. Mas depois chegam os caras que não são legais igual eu. É. Eles já chegam espanhados. Os outros, os outros, o turno da tarde não é de conversar, não. É. Aí chega logo, passando a lambida logo e não tem conversa, não. A lambida? Pessoal do turno da tarde adora um chip. É, leva até o chip. Os caras são foda. E aí ele foi andando comigo, assim, meio que sendo um guia do caminho, falando pra eu tomar cuidado. Até o momento que virou o Velozes e Furiosos, né? Um foi pro lado, o outro... É, 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 foi isso. Aí do nada, assim, falou... Tu era o Velozes ou o Furioso? Nenhum dos dois. Eu fui Furioso com a vida. E aí ele foi embora, assim. E aí eu lembro que... Caralho, o filme dele é o Velozes e o Furioso. 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 Não, e aí ele foi embora, assim. E aí, tipo, eu lembro de chegar pros caras do trabalho, assim, e falar, mano, eu acabei de ser assaltado, tá? E aí o cara falou, meu irmão, por que que você não deu o celular com a mão e com a outra você meteu o soco na cara dele? Porque ele era novo. É. E aí, aí ele olhou minha mãozinha e falou assim, pô, melhor não, né? Porque eles acharam que eu não tinha poder, assim, mas... Não tinha poder, eu gosto mais. Esse poder todo aqui. Ele escolheu as palavras muito boas, né? Eu não tinha poder. É, não, porque, tipo assim, eles acharam que eu não conseguiria, mas eles não sabiam da velha, que eu já tinha... O nome dessa aqui, ó, é fila preferencial, porque eu sou atendidoso. Essa aqui, porra. E aí, meio que depois nem acabou, porque eu não consegui usar o chip mais, porque aí meio que já tinha que cortar o chip, né? Aquele negócio aí, o meu chip era antigo, aí teve que trocar de qualquer jeito. Só transóbita do ladrão. Só transóbita do ladrão. Caralho. Essa foi a minha história. Vini Santos! Maravilha. 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 Maravilha.